Como é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você criticou a sua sugestão em Roma? Subscribe no botão de notificação para receber a informação com o Luciano. Não conseguiu aproveitar o aproveitamento. Mais bem, sexta semana, 20 incêndios vão ter apoio à emergência em São Fós, Minas. 20 não necessidades de se lutar. M.C.A.I., vai social, não temos companheiros de Liga Lança, vai abonando. Saçam o recalão, o recalão começou, o recalão começou, continuando até hoje, agora, mais a sua cidade. Tudo o lixo, se tem que entrar, 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 se tem que entrar. Agora, nós vamos telefonar, primeiro lugar, B, Aijan Tassak, Fós, o suporte, o seu fome, o bote, se tem que entrar, se tem que entrar, se tem que entrar, se tem que entrar, se tem que entrar. Incêndios acontecem, eles não são recalão, mais ou menos, até o fim de madrugada, horas Timor-Leste. Esse acontecimento, pensou que a Polícia Esquadra Don Alesu detém suspeito, em torno inicial AHAF, também desconfia e envolve o caso Sunouma e o ex-mercado Comorão, Napoleão Xavier, Juvel da Costa, Jemen.